Sou em mim e sinto o amor, é que me faz, descer e me entrega, confia no amor, pra cada um de vocês a gente entrega o nosso coração, o nosso carinho e a nossa gratidão. Desejando o Natal cheio de muita paz, de muito amor, de principalmente a luz de Deus em nossos corações. Desejando o Natal cheio de muita paz, de muito amor, pra cada um de vocês, eu não enxergo muita paz, de muito amor, pra cada um de vocês a gente entrega o nosso coração. Dizendo! 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 Que só você Preciso agora Levar a sério O que é que ele diz Quando só se espera a hora Triste, mas eu tenho o que partir Quando já se espera a hora Triste, mas eu tenho o que partir Quando já se espera a hora Tchau, tchau!